sejam todos bem vindos ao canal de mm dica de móveis do montador hoje tem promoção madeza peça a todos que se inscreva no canal comente compartilhe e deixe o nome dessa cidade aqui nas mensagens hoje nós temos a cozinha completa de canto madeza rães preto de 2.709 99 por 2.489 99 em 12 vezes de 207 49 as parcelinhas de 207 49 consulte valores aqui no link da descrição para o blog cozinha completa 100% mdf modulado de canto de 2.569 99 por 2.289 99 em 12 vezes 190 e 83 12 parcelinhas de 190 e 83 agora temos guarda roupa casal 100% mdf três portas de 2.459 99 por 2.239 99 em 12 vezes 186 e 66 observa as medidas né pode dar um pause no vídeo temos aqui o guarda roupa casal 100% mdf despido de 2.200 2.749 99 por 2.499 99 em 12 vezes 208 e 33 esse é lindo esse guarda roupa aqui nós temos a cozinha completa rães preto rústico de 1.499 99 por 1.009 99 ou 10 vezes 101 reais observe como é linda em tem todas as medidas elas aqui também de um pause no vídeo para você medir com a sua casa guarda roupa casal apolo 4 portas de correr de 2.299 99 por 2.189 99 em 12 vezes 182 e 49 olha só o tamanho desse guarda roupa veja mais no link da descrição cozinha completa rães preto de 1.719 99 por 1.499 99 em 12 vezes 124 e 99 veja mais no link da descrição guarda roupa casal montando a quatro portas de 2.689 99 por 1.769 99 em 12 vezes 147 e 49 99 esse almoço esse almoço e pega uma parede inteira um guarda roupa de 100 com painel para tv de até 65 polegadas uma porta 619 99 por 399 99 7 vezes 57 e 14 muito bonito esse modelo essa cozinha completa a rede preto rústico de 1.399 99 por 1.399 99 em 12 vezes 90 e 83 olha só que linda essa cozinha escreva deixe seu comentário aqui o nome da sua cidade também aqui para tv até 75 polegadas duas portas vão gavetas de 639 99 por 4 459 99 9 vezes 51 11 a deixe aqui na nas mensagens o móvel que você gostaria de ver no próximo vídeo agradeço a todos por ter chegado até o final e até o próximo vídeo e aí e aí